Eram quantas latas tinha que trazer? 10 Esse aqui, esse é Aquilo é Morro Bento, aquilo é V Aquilo é Viana, Viana trouxe quantas? 9, era 10 né? Aqui isso é o que? Cacoaco, amém Então Cazenga não trouxe Molevo também não Então Nesse Nesse contexto A igreja sede cumpriu a tarefa A igreja Do Morro Bento Do Golfo Também cumpriu a sua tarefa Diga a glória a Deus Há um empate, tem que desempatar Verdade ou mentira? Não pode ter 2,5 Então 13 empates É verdade ou mentira? É ou não é? É Então Nós vamos já fazer o desempate Mas antes disso Gilberto, recolhe Não, pode deixar aí Pega o Zalforge lá O pastor O pastor lá embaixo Tá aí em cima O que que nós vamos fazer? Preste atenção Esse vai ser o desempate Você que é da Viana Você vai votar responsável com a sacola de oferta Você vai pôr a oferta na sacola que tiver na mão do teu responsável Você que é da sede Você vai colocar a oferta que tiver na sacola do teu responsável Então nós vamos avaliar tipo Qual é a igreja que honrou Que deu mais a sua contribuição Vai ser a igreja que vai levar o que? O computador Diga a glória a Deus Diga a glória a Deus Gilberto, vai, segura lá Gilberto Você segura a sacola Dá na responsável do golfe Morro Bento No responsável do Morro Bento Ficam na frente Isso Diga a louvada Seus nomes do Senhor Falta o responsável do Caco Eu acho que o povo dele tá Demetri, vem pra frente, filho Sufocando O teu coração Se lançaram Você numa coroa Perfebido Perdeu a visão Se tentaram Matar os teus sonhos Sufocando O teu coração Se lançar Você pode vir trazer a tua oferta Você quer dar cedo Vai no responsável da cedo Você quer tocar Procura o responsável da tua igreja Amor 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 Louva na casa do Senhor Quando eu creio em mim, quando me desiste bites Louva, louva na casa do Senhor Quando eu creio em mim, quando me desiste Dogs louva Louva na casa do Senhor Louva a glória Oh, 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 oh A paz do Senhor lhe veja Nunca vê os irmãos a dançar Nunca vê os irmãos a cantar Por misericórdia, vamos dançar, irmão Amém Dança agora Dança, dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança A paz do Senhor Jesus está passando por aqui Jesus está passando por aqui Aleluia Mas ele passa Tudo se transforma A tristeza vai Quando ele vem Quando ele passa Tudo se transforma Quando ele quises Tudo se transforma États carlos Als já Amém. 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 Dizem que o futuro não se pode cantar, né, né? Mas eu disse que vou fazer um desafio Eu vou fazer um desafio Glória a Deus, todo mundo vai começar comigo Glória a Deus, Glória a Deus 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 Bem... E para ver o que Jesus Cristo eu sou o que Jesus Cristo e quando Jesus obrigado nos apanjas, nos apanjas esta pensão é o que é Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus esta pensão é a Deus valha a Deus, as pessoas valha a Deus, as pessoas valha a Deus, as pessoas valha a Deus valha a Deus a a a a a a a a , identical s um Alimentação do Senhor Alimentação do Senhor Alimentação do Senhor Isso Aleluia Em tempos de errar Nunca pare de lutar Calma, se aguarda Nunca pare de adorar Em tempos de errar Nunca pare de lutar Libera a palavra Profetiza, profetiza-se Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Libera a palavra Profetiza sem parar Não escabe a tua recompensa Sem demora Não escabe a tua recompensa Sem demora Eu quero deixar vocês em tempos Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Libera a palavra Profetiza, profetiza-se Em tempos Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Nunca pare de adorar Não pare de lutar Nunca pare de lutar Não pare de lutar Não pare de lutar Profetiza, profetiza-se Sem demora Profetiza, profetiza-se Sem demora Sem demora Sem demora Sem demora Nunca pare de lutar Libera, libera Profetiza, profetiza-se Sem demora Aleluia Deus, nós profetizamos Sobre essa nação Um novo tempo A juventude dessa nação Vai construir essa nação Oh Deus, a juventude dessa nação Vai impactar essa nação Oh Deus, nós queremos Que nós vamos influenciar Ao mundo A essa nação Aleluia Oh Deus poderoso Deus, nós queremos Na ação do Espírito Santo Por isso Deus que se regrude a todos Senhor, entrego a todos Nas tuas mãos Que o Senhor abençoe Oh Espírito Santo Que o teu nome seja glorificado E que a mão do Senhor esteja Aleluia Levanta a tua mão pro alto Todo mundo Ele e as tuas mãos É o Senhor bem alto Levante a tua mão É o Senhor e declare Em tempos de ir Nunca pare Nunca pare de lutar Profetiza, profetiza-se Despares em tempos de ir Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Não, não, não Libera a palavra Profetiza-se Aleluia Diga glória a Deus Aplauda o Senhor Aleluia Oh maravilhoso Deus poderoso E tremendo Eu do Senhor Abraço jovem que está do seu lado Diz nós vamos impactar essa nação Diga nós vamos influenciar essa nação Diga nós vamos impactar essa nação Diga glória a Deus Diga nós vamos impactar essa nação Nós vamos influenciar essa geração Diga isso Nós vamos atear fogo Fogo nessa cidade Fogo Fogo Diga glória a Deus Diga louvado o Senhor Hoje o nome do Senhor Nós vamos só esperar o resultado Para irmos embora Para nós vermos qual é a igreja Que vai levar o Computador Diga glória a Deus Será que é a sede? Será que é a Viana? Será que é o Golfo? Será que é o Novo Bento? Será que é o Cacoaco? Vamos ver Vamos ver Só vitória Só vitória Só vitória Só vitória Só vitória Diga glória a Deus Nós vamos ir Só vitória Só vitória Só vitória Só vitória Amém Nós queremos Preste atenção Nós queremos agradecer a Deus Pela vida da obreira Rossana Pelo esforço Das pessoas que trabalham nessa região fizeram Ela é da igreja local Nos recebeu muito bem O pastor Belchor também E nós queremos assim agradecer a juventude daqui E não só a toda geração jovem Para que o nome do Senhor seja o que? Glorificar Amém? Deus te abençoe Diga louvado seja o nome do Senhor Diga glória a Deus É o golfe que ganhou mesmo? Não? Não? Caraca Caraca É a viana É a viana É o golfe que ganhou O golfe ganhou O computador Diga glória a Deus Diga glória a Deus Você deixa o pastor descer na frente Que nós vamos lá para poder fazer a imposição Quando o Senhor Quando o amor O amor É a viana Não? Amém. 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 Aleluia, Aleluia, Poderoso é o Senhor nosso Deus, Aleluia. Amém. Santo, Santo, é o Senhor Deus, Poderoso, digno de ouro, digno de ouro, Santo. Tu és Santo, Santo, é o Senhor Deus, Poderoso. Tio, 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 Deus, Poderoso. Amém. Igreja Mundial do Poder de Deus A mão de Deus está aqui